Um dos amassados mais chatos de fazer É esses amassados em laterais de caminhonete Cara, esses amassados É chato, ó, eu já abri A lateral aqui, ó Certo? O forro aqui tá rasgado Alguém já mexeu aqui já Mas Eu abro ali, às vezes nem sempre E eu resolvo por ali Entendeu? Às vezes eu resolvo Por outras etapas Mas e Esses amassados aí São chato, são chato Mas vamos lá O amassado ele tá Pro fundo aqui Ó Embaixo ele vem Ó, embaixo não tem nada Só que em cima Tá puxando ele, ó Certo? Então tem que tirar a pressão De cima, certo? Porque na hora que eu tirar a pressão de cima Que eu vou trazer ele aqui, ó Ele vai ficar Ó Certo? Então Vamos lá tirar a pressão de cima dele Bom, vamos lá Vamos destravar ele sim Lembrando que Quando eu estravo Não quer dizer que eu tô batendo Pra baixar, não Eu tô resbalando a lata Certo? Não é... Vão achar que eu tô batendo Pra baixar Não tô Não tô batendo pra baixar Não fica marca nenhuma Na lata Certo? Então é... Isso aí é só que você destravar o amassado O amassado É liberar Aí Ele vem muito mais fácil Da ventosa, entendeu? Então vamos lá Ó A gente preparando a ventosa Vamos lá, ó Vamos colocar a ventosa Tem uma raiva dessas pistolas De bateria Ok? Quando a cola agarra Que elas não empurram A cola Não tem força pra empurrar ela Pra dentro A raiva, né? Ó Vocês escutam só o barulhinho, ó Ó Depois dá a volta em normal Ó Colocamos a ventosa ali Só espera um pouquinho E puxar ela Ó Ó Vamos deixar ela secaduda Feio um pouquinho Ó Agora essa parte aqui, ó Certo? Beleza Já A primeira aqui Já deu pra ver que veio Vamos tirar ela agora Mas ficou Um graveiro Um graveiro Ó Pode reparar Que a parte de baixo Veio E agora ela tá quietinha Certo? Aí agora a gente vai repetir A ventosa aqui Só que antes da gente Colocar a ventosa ali O que a gente vai fazer? Deixa eu chegar a câmera Mais perto Então um zoom Ó O que a gente vai fazer? A gente vai Tirar A tensão Da puxada Ó Como se eu tivesse Abrindo um amassado Entendeu? Ó E vou tirar em cima Também A diferença É que agora Eu Bato Pra chapa Dar mais sentido Entendeu? Agora eu vou lá Antes de eu colocar Uma ventosa oval Vou mudar o estilo Da ventosa Pra mim Puxar Agora O centro Do amassado Aqui Ó Essa aqui Ficou melhor Ó A gente vai puxar O meio Do amassado Puxou bem 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 Ó Bem Agora a gente vai repetir O processo de novo Um pouquinho Agora Mais pra frente E tamanho de ventosa Você vai olhando o tamanho O posicionamento Quem tá segurando o amassado E daí por diante Pronto Agora a gente vai Spalha E aí Agora a gente Tirei a lanterna aqui Já achei um Um buraco Que alguém já mexeu aqui Mas tampou Ficou bacana A gente vai pegar um cambão Usar esse buraco Que já tá aqui Ó Tá até tampado A gente vai usar esse buraco Pra ir lá No nosso Amassado Pronto Cheguei no amassado Deixa eu arrumar A câmera Cheguei no design Vamos fazer o design Ó Liguei a outra luz Porque aí Não preciso mexer Na câmera Entendeu Ficam as coisinhas Pra trás Então você tem que Ir lá nelas Quando eu trabalho Nessas laterais De caminhonete É onde que eu trabalho Mais com martelo Porque Laterais Não tem como Se levar o pino E bater Ao mesmo tempo Então Você acaba Se trabalhando Bastante Com martelo Tanto assim Como assim Ó Pra servir de pino Mas Eu aconselho Se trabalhar Só se você tiver Uma boa prática Com martelo Entendeu Se não tiver Trabalha com pino Que é mais Preciso Entendeu Não queira Ficar trabalhando Com martelinho E E aí Às vezes Acaba tendo defeito Isso aqui é A ponta do cambão Certo Então Tá indo lá E tá trabalhando Desse jeito Um pouco na frente Nessa sombra Pra vocês Tá sombra Mas pra mim Aqui não tá Entendeu Então Por isso que tem hora Que às vezes A câmera A gente tá filmando E Às vezes A câmera Não tá mostrando Nada Ou às vezes A câmera Tá mostrando Demais E a gente Não tá Naquele ponto É porque O campo de visão Que a gente Tá trabalhando Ele é Diferente Do campo de visão Da câmera No caso Agora Eu tô trabalhando Pelo meu campo de visão Não Pela câmera Entendeu E tem hora Que a gente trabalha Pela câmera Pra conseguir Mostrar a vocês O que a gente Tá vendo Ó Atenção Aqui Ó as marquinhas que deixou é imperceptível para o cliente, mas é imperceptível para mim, entendeu? então eu estou fazendo o serviço, então eu estou vendo as marcas, eu sei que dá para tirar, então vou tirar eu volto em cima do design, porque eu volto em cima do design, porque aí toda chapa que eu bati, toda chapa que eu bati ela, agora o que eu estou fazendo, estou esticando ela, entendeu? porque ela está integrando na chapa e eu estou fazendo ela acabar de se integrar, estou puxando ela e se eu voltar a luminária agora, normal, posso acender até as luzes, tudo delas por causa se eu quiser eu estou com a granulagem, eu estou com a granulagem normal, amassado retirado e a granulagem da caminhonete normal, está vendo onde está essa marca aí, essa sujeira, era onde estava o nosso amassado, ok? então é isso aí, aí o que acontece com as caminhonetes, mão, roupa, cara, suja tudo, quer ver? deixa eu virar a câmera aqui de novo para vocês verem, que eu não vou nem virar, aqui ó, da onde eu estou trabalhando já tinha um buraco ali, show de bola, se não tivesse o buraco eu ia fazer, mas já tinha o martelinho fez um serviço ali embaixo, agora a gente vai fazer o outro aqui, ó, tem um, ó, tem um outro amassado aqui a gente vai fazer ele, mas olha o estado da caminhonete, mano, certo? olha aqui dentro, olha só, então tudo que você encostar aqui você suja, mano, não tem essa, entendeu? não tem essa, encostou, sujou, e é isso aí, bora agora para o outro olha, o outro amassado, como é que eu estou trabalhando nele, ó, trabalhando nele desse jeito aí deixa eu virar, ó, luminária aqui, com a ferramenta aqui, em cima da caminhonete pra mim ver o amassado, como ele é, é, na posição original dele, entendeu? não adianta eu querer fazer ele sentadinho ali, que eu não vou pegar ele na posição original dele, então ele é um, ele é um risco, então o risco se ele começa na posição dele posição, e aí isso aqui Obrigado.